Minhas galinhas já pari, já deu filhotinho, minhas galinhas Olha lá minha galinha lá, tem a galinha velha com dois pintinhos na hora de voar O outro tá aqui Só o ouro, só o ouro, só o ouro Olha lá, a carinha deles aí Aí já tem aí, já tem, como que eu falo, já tem quatro ninhadas que ela tira aí Que aqui ela tá sossegada, ninguém mexe com ela, tudo tranquilo Aí a bichinha tá aqui, chocando, só de boa Olha lá, tem dois filhotinhos, esses dois pequenininhos é o filhote E aquela maiorzinha lá é a mãe Ou seja, o pai, não sei Aí tem outro ali de oinho comprido Né, aqui é Aí pessoal, agora estão dormindo Olha lá Cabecinha de um ali Outro deitadinho lá pra trás Ó E outro tá tentando esconder a cabecinha lá de baixo Aí Coisa mais linda Coisa mais linda Observa aí que o filhotinho tá lá de baixo, lá ó Observa O outro tá escondidinho lá, ó Lá atrás Aqui é assim, eles têm uma confiança grande em nós aí, né Porque aqui eles ficam aí Porque aqui a gente não mexe com elas, né Já tem quatro vezes que ela tira Tem quatro ninhadas que ela tira aí E ninguém mexe com elas Aqui a gente A gente protege, né A gente Cuida dos Dos bichinhos A gente gosta mais dos animais E a gente não deixa nada acontecer com eles aqui Aquele tá protegido aqui contra o gavião, né Mas é isso aí, pessoal Se inscreve aí no canal aí Se inscreve no canal aí Deixa um Ativa o sininho em todas É Deixa o comentário Deixa o seu like Tá ok? E é isso aí Valeu Hoje é nóis Amanhã é nóis de novo E é nóis de novo